Bata 4 claras em castelo bem firmes e reserve. De seguida, bata muito bem 6 ovos com 250 gramas de açúcar até obter um preparado esbranquiçado. Junta o sumo e a raspa de uma laranja e 40 gramas de manteiga derretida. Misture 40 gramas de farinha com 250 gramas de farinha de amêndoa e acrescente ao preparado. Com o utensílio de madeira, envolva delicadamente 200 gramas de doce de chila. Deite-o preparado numa forma retangular forrada com papel vegetal. Leva ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 30 minutos. Corte em quadrados, decore com fios de ovos e lascas de amêndoa tostadas. Bom apetite!